Eu não tô mais a fim de sair Foi trauma, eu ainda penso nesse tele Não quero mais ser parte da vida dele Agora tô muito melhor sem ele, sem ele Vou voltar a ser feliz A relação foi tóxica, mas eu saí Daqui pra frente não vou mais iludir Fizer o igandaia, o top do paredão Eu quero é cachaça, muita farra e curtição Eu desço até embaixo no meu rebolado Se falam de mim, não importa o que falam Não quero saber de compromisso A vida é minha, ninguém tem nada com isso Eu desço até embaixo no meu rebolado Se falam de mim, não importa o que falam Não quero saber de compromisso A vida é minha, ninguém tem nada com isso Eu desço até embaixo no meu rebolado Se falam de mim, não importa o que falam Não quero saber de compromisso A vida é minha, ninguém tem nada com isso Eu não tô mais afim de sair Foi trauma, eu ainda penso nesse infeliz Não quero mais ser parte da vida dele Agora tô muito melhor sem ele Sem ele, eu vou voltar a ser feliz A relação foi tóxica, mas eu saí Fizeiro e gandaia, o top do paredão Eu quero é cachaça, muita farra e curtição Fizeiro e gandaia, o top do paredão Eu quero é cachaça, muita farra e curtição Eu desço até embaixo no meu rebolado Se falam de mim, não importa o que falam Não quero saber de compromisso A vida é minha, ninguém tem nada com isso Eu desço até embaixo no meu rebolado Se falam de mim, não importa o que falam Não quero saber de compromisso A vida é minha, ninguém tem nada com isso Eu desço até embaixo no meu rebolado